Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta temporada de Stranger Things. Stranger Things, sem dúvida, é uma das melhores séries da Netflix e também a quarta temporada é uma das mais esperadas. E galera, uma coisa que tá muito, tipo, no hype é a quarta temporada. E uma coisa que todo fã de Stranger Things quer ver hoje em dia é algum trailer novo, né, da quarta temporada da série. É uma coisa que a gente mais quer ver. Porque, mano, se a gente já não tem a data oficial atualmente enquanto estou gravando esse vídeo, se a gente não tem nada assim de Stranger Things saindo, a gente quer pelo menos um trailer pra saciar a nossa sede de ver a quarta temporada. E como vocês sabem, sim, vai ter um trailer da quarta temporada ainda nesse ano de 2021. Eu posso confirmar isso pra você, da quarta temporada. E cara, no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre isso aqui, tá entendendo? A gente vai falar sobre esse trailer. Antes de eu falar, peço pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Faço vídeo aqui todos os dias às 8 horas da noite e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, beleza? Obrigado por estar comigo. Vamos parar de inovação e sim, pô! Então, beleza, gente? Pra gente começar a falar, né, de eu dar a minha opinião sobre esse aqui, se esse trailer vai sair sim ou não. Porque, como vocês sabem, eu já fiz muitos vídeos falando sobre esse trailer, né, tipo, faz vídeo pra caramba falando só desse trailer. E, mano, ele ficou adiando, ele falou que ia lançar, ele falou que não ia lançar. Não, tecnicamente ele não falou que não ia lançar, mas ele ficou falando que ia lançar e ficou adiando, tá entendendo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos falar se esse trailer vai sair sim ou não. E lembrando que esse vídeo aqui é só a minha opinião, é mais um bate-papo, tá entendendo? Eu só tô batendo um papo aqui com vocês e a gente vai trocar uma ideia. Óbvio que eu vou também trazer aqui pra vocês notícias realmente verdadeiras, né? Mas, no final, eu vou dar a minha opinião se esse trailer vai sair sim ou não. E, mas eu posso te confirmar aqui que esse trailer da quarta temporada vai ser sim lançado em 2021. Isso eu posso te confirmar. Agora eu vou falar pra você que mês ele pode sair, né? Porque, como vocês sabem, o trailer tá previsto pra sair em janeiro desse ano. E você pode até falar, caraca, Granada, estamos em janeiro, vai sair esse mês. E, cara, uma coisa que eu posso te falar, sim, pode sair esse mês. Porque tá previsto a chegar em janeiro. Mas, como vocês sabem, né? Strange Things tem aquela mania de adiar as coisas para os seus fãs. Então, a gente acaba nem tendo. O motivo disso é a data oficial de Strange Things, né? Que lançaram no ano passado e acabou nem lançando. Mas tudo bem que isso foi culpa do Corona Fire, né? Então, a gente pode dar um mérito, assim, pra série. Mas, tipo assim, Strange Things tem a mania de ficar adiando, né? Tipo, as suas previsões. Ela fala que vai fazer isso e acaba não fazendo. E a mesma coisa com esse trailer. Então, na minha opinião, cara, o trailer pode ser, sim, lançado em janeiro. Pode ser lançado em janeiro. Mas uma coisa que eu posso falar pra você é que, sim, vai ser lançado em 2021. Então, você pode ficar calmo, pode ficar tranquilo que vai sair. Aí você me pergunta, mas, Granada, como é que eles vão fazer o trailer? Sendo que eles nem gravaram direito, Granada. E, tipo, eu vejo ainda gente comentando isso e eu vou responder agora. Cara, eles vão usar as cenas que eles já gravaram. Pois, como vocês sabem, as gravações de Strange Things já voltaram, né? E tem gente que fala aí que as gravações pararam. Não, as gravações não pararam. Elas ainda estão acontecendo. E estão acontecendo neste momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, parem de falar que as gravações pararam. Porque elas não pararam e estão ainda acontecendo. E, cara, isso é bom. Porque isso só prova que Strange Things está cada dia mais próximo, né? Isso só prova que, tipo assim... Mano, as gravações ainda não pararam. Sabe, estão acontecendo normalmente, cara. Tá entendendo? Billy Bobby Brown está lá gravando. Eu espero que esteja gravando. Filmou, foi de Gaetan. S85, todos lá estão gravando agora. Então, a gente provavelmente vai ter Strange Things 2021. Podemos ficar calmo. Enquanto as gravações estarem acontecendo, a gente vai ter Strange Things este ano. Vamos orar pra que nada de errado e que as gravações sejam finalizadas. Pois, se eles chegarem e falarem. Gravações e Strange Things foram finalizadas. Amigo, aí você já pode ficar calmo que vai se lançar em 2021. Quando sai essa notícia, eu vou trazer aqui pro canal. Por isso que eu falo. Vocês têm que estar inscritos aqui no canal. E ativar o sininho pra você não perder essas notícias, beleza? Porque eu vou trazer aqui no canal uma das gravações. E por falarem, finalizamos. Eu vou trazer essa notícia. Não perde. Se inscreve. Mas, entretanto, né? Vamos continuar falando aqui sobre o trailer, né? Que é o foco desse vídeo, né? E eu ia explicar pra vocês como é que eles vão lançar esse trailer, né? Já que eles ainda estão gravando. Cara, eles vão usar as cenas que eles já gravaram, né? Eles vão usar as cenas que eles já gravaram. Sabe essas fotos aí que estão aparecendo na tela pra vocês, né? Essas suas fotos das gravações. Se você sabia que essas fotos das gravações... Eu acho que você sabia se você é fan of Strange Things. Então, eles vão usar essas cenas que eles já gravaram pra fazer um trailer de Strange Things, né? E tem uma empresa também trabalhando nesse trailer, né? Sim, isso é oficializado. Tem uma empresa agora, nesse exato momento, trabalhando no trailer de Strange Things. E é por isso que a gente tá falando que vai ser lançado em janeiro, ou em fevereiro, em março, abril. Mas vai sair em 2021. Essa empresa vai lançar esse trailer alguma hora. E, cara, eu falei dessa notícia lá no meu Instagram. E meu Instagram é esse aqui, AndréGusta03. Dá uma passada lá, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Passa lá no meu Instagram que eu sempre tô postando muitas fotos por lá e dá um like lá na minha foto. Além do mais, eu sempre tô respondendo as perguntas de vocês e também vocês podem ver os filmes que eu tava assistindo por lá. Galera, eu também sempre posto notícias de Strange Things lá no meu Instagram, cara. Então, fica lá por dentro que eu sempre tô falando de Strange Things. Meu Instagram, lembrando, é esse aqui, AndréGusta03. Dá uma passada lá, porque tenho certeza que vai gostar. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Aviso foi dado, agora vamos voltar pro vídeo. Bora, galera. Para de uma ação. Você acha realmente que esse trailer vai ser lançado em janeiro? Responde aí. Na minha opinião, esse trailer possa sim ser lançado em janeiro. Pode ser lançado. Mas, nesses dias, eu tô acreditando que não. Porque, sei lá, não tá saindo quase nada, tá entendendo? E, tipo, quando tá prestes a sair, tipo, acaba sendo alguns rumores, alguns boatos, sabe assim? Que eles tacam ali na internet. E, tipo, nada de isso tá acontecendo, tá entendendo? Ou, tipo, tá muito, tá muito privado, sabe? Tipo, eles tão conseguindo realmente esconder esse trailer. Então, tipo, pode sair em janeiro? Pode sair em janeiro, mas tanto que não pode sair. Então, na minha opinião, eu acho que não pode sair em janeiro. É, tipo, é muito difícil, gente, se a gente saber se vai sair sim ou não. Mas, na minha opinião, eu acho que não vai sair em janeiro. Falando do coração mesmo. Mano, se sair, eu vou quebrar a cara, tá entendendo? Tipo, eu vou ficar super feliz. Mas, na minha opinião, atualmente, eu acho que esse trailer não vai ser lançado em janeiro. Vai ser lançado sim em 2021. Isso é fato. Vai ter um trailer que vai ser lançado em 2021. E tem uma empresa, sim, trabalhando em um trailer de Stray Things. Então, você pode cagar, porque esse trailer vai sair em 2021. E, com fé em Deus, Stray Things também vai sair em 2021. E, cara, eu sempre trago vídeo aqui no canal sobre isso. Então, deixa o like aí no vídeo pra eu perceber que vocês estão gostando desses vídeos que eu falo de Stray Things, beleza? Aproveitando que você ficou até aqui, se inscreva-se no canal e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Tô contando com você. Peço bem pra você, ó. Me seguir no Instagram, que é esse aqui, André Gussasd3. Sempre o topo rápido no Instagram. Então, me segue lá. Mas, galera, muito obrigado por ver esse vídeo e... Valeu!